Dicas e sugestões de séries agora do século 21, segunda parte. Vamos começar com uma mistura comédia, direção ágil e momentos bem-saginários com Santa Clarita Dait. Uma senhora simplesmente começa a ter manias de canibalismo e a notar que seu corpo está perdendo vida. Mas conforme ela consome carne humana, a saúde se restabelece. Ela como a família passam por sérios problemas para se adaptar a essa situação. Você vai rir, você vai ver coisas consideravelmente sanguinárias. Está na primeira temporada, mas olha, eu vou querer assistir a segunda. Strange Things. Spielberg está aqui. E como eu já disse, lá no vídeo que eu tenho sobre indicação de filmes de crianças e adolescentes, ele sabe trabalhar com esse tipo de idade dando dignidade. Um grupo de crianças se vê envolta em um grande mistério, no aparecimento de uma menina entre eles, bem como o desaparecimento de um amigo deles. Óbvio, logo se nota que a força maligna e aqueles mistérios governamentais do exército estão envolvidos. Estou esperando aí a segunda temporada. Sense8. Belíssima produção, fotografia, elenco e dinâmica. Oito pessoas que vivem em continentes totalmente diferentes começam a compartilhar, mesmo não se conhecendo, sentimentos, memórias e qualidades. Por exemplo, um garoto africano que é atacado por um grupo de bandidos e, de repente, descobre que é mestre das artes marciais. Uma empresária oriental, que é craque em artes marciais, descobre que pode tocar piano, que é uma maravilha. Assim como uma professora de piano, lá na Itália, descobre que pode ser uma exímia nadadora. Exemplos por cima que eu estou dando, mas eles também compartilham as emoções. Enquanto esse segredo vai se desvendando, aos poucos eles vão se aproximando, mesmo estando em continentes diferentes. A única coisa que eu reclamo é que uma hora o seriado engrena muito bem, mas do sexto episódio em diante, quando todos eles começam a ter um contato mais físico, mais direto, o roteiro consideravelmente se acomoda e começa a ser mais do mesmo, abusando aí das belas imagens e da câmera lenta, como se estivesse naqueles comerciais de refrigerante. A segunda temporada está chegando e eu espero aí que mudem isso, pelo menos. Luke Cage. Sim, que cruza lá com o universo lá do bom seriado Jessica Jones, que eu falei lá no primeiro vídeo. Temos aqui a mesma qualidade. Tudo indica que é a mesma produção que está fazendo ele. Mesmo tendo um roteiro, eu posso dizer, um pouco menos criativo, não deixa de estar cheio de coisas boas aqui e de ter, feito aí o meu tempo aí, ter sido bem investido. Vamos ver aí se o universo deles vai se cruzar de novo, ou se a princípio aí, então, para decidir se vai parar na primeira temporada. O Brukutu, inclusive, Luke Cage, é o grande destaque e rouba a cena. Inclusive, o ator Nicolas Cage, se chama Cage, porque ele é fã desse personagem. Retornar aqui das seriadas. Spartacus. Teve quatro temporadas. Você gostou de 300? Bastante CGI? Lutas em câmera lenta? Guerreiros carismáticos? Isso é o que menos falta aqui nessas quatro temporadas. Mesmo as duas últimas tendo uma certa queda no roteiro. Mas as duas primeiras, por exemplo, relatam muito bem aí a história de escravos que vão aprendendo a se tornar gladiadores. Mostra a intriga interna do Ludo, mostra a política externa e terceira temporada. E quarta, os gladiadores já estão livres. Isso aqui é a grande revolta de Spartacus que aconteceu. Infelizmente, eu sinto muita falta desse peso mais claustrofóbico, das intrigas do Ludo e dos palácios. Eles soltos aqui, os lutadores parecem não conseguir ter o mesmo carisma. Sem falar que começa a dar aquele gostinho de imortalidade. Cinco gladiadores enfrentando cinquenta membros do exército romano. E simplesmente o exército romano fazendo uma besteira em cima da outra. Ou seja, parece que começaram a preparar para os personagens sobreviverem mais. Mesmo assim, gostei de assistir a terceira e a quarta temporada. O roteiro ficou devendo aí um pouquinho nesse ponto. Mas se você gostou de trezentos, é um prato cheio. Supernatural. Uma dupla de irmãos aqui se envolvendo com problemas sobrenaturais. E ainda contando aí um certo passado do pai, encontrando figuras aí amigas e nem tão amigas pelo caminho. Se você gosta de coisas sobrenaturais, aqui nesse seriado é o que não vai faltar isso. É o prato cheio para quem gosta de zumbi, fantasma, lobisomem, bruxas. E o andamento não vira um margalhó. Tanto que já está aí na décima segunda temporada e parece que vai prosseguir. Indicadíssimo para você. 24 horas. Temos aqui um filme policial. Um filme atual. Que é uma verdadeira galhofa o roteiro. Uma besteira. Mas é incrível como produção, direção, roteiro e elenco consegue dar um alto nível. Para mim, 24 horas, principalmente da segunda à quinta temporada, é uma verdadeira obra do padrão policial, da dinâmica envolvida em uma belíssima fotografia. Aqui, estamos em tempos atuais, que o governo americano, sofisticado, repleto de munição, repleto de profissionais, não consegue conter as conspirações internas e nem os terroristas externos. Precisa, sim, de um único homem. O homem representa um único exército, Jack Bauer, que com a sua camiseta e a sua pistola consegue fazer algo que todo aparato norte-americano não consegue. Que galhofa! Mas tudo é tão ótimo nesse seriado aqui que não é difícil de você acreditar. Mesmo acontecendo aqui, o que geralmente acontece em todas as séries, em que a terceira temporada em diante parece que o roteiro fica um pouco menos criativo e fica um pouco repetitivo. Mas 24 horas não perde o ritmo. Segue em frente. Better Call Saul. Você já ouviu falar do advogado Jimmy McGill? Pois é, lá no Breaking Bad ele já era o Saul Goodman. Mas aqui o Jimmy está tentando provar como foi a sua história antes de se cruzar com o universo de Breaking Bad. Ele era um rapaz que tentava provar a todos que podia deixar a sua vida de malandragem e esquemas no passado e se tornar um advogado sério. Tem o Chuck, seu irmão mais velho aí, uma figuraça que tem um probleminha complicado psicológico aí. Existem aí uma secretária loira aí de um escritório que dá plena força para que o então office boy Jimmy se torne sim um advogado de respeito e Jimmy está indo à luta. Mas, pouco a pouco, no decorrer das três temporadas, nota-se que ele começa a ser dobrado. Como é difícil ser honesto. Terceira temporada, então, mais do que nunca. Gustavo, aquele negro, dono da lanchonete Los Pontos, e principalmente o capanga Mickey, que já vem acompanhando o cineado desde o início, começam ali a se unir, a se ligar, formando aí já uma certa ligação com o universo de Breaking Bad. Final da terceira temporada, já começam a arquitetar ali a estrutura para fazer aquele laboratório no subsolo de uma lavanderia, laboratório zero bala, que lá em Breaking Bad ficou tão famoso. The Killing, outro seriado aí que temos aí como base policial, mas levando-se aí de um jeito tranquilo, claro, sereno. Uma detetive, uma atriz aí de longos cabelos ruivos, mais um parceiro descolado e meio complicado dela, precisam se envolver em meio a fofocas, em meio a desconfianças e até intrigas políticas, para conseguir desvendar quem jogou uma garota dentro de um capô de um carro em um rio. O andamento é consideravelmente tranquilo, sereno. Entretanto, o trabalho do elenco e da direção torna-se um trabalho muito elogiado e, mesmo assim, cativante. The Walking Dead, isso, a maior saga que temos aí do apocalipse de mortos-vivos, que, na minha opinião, teve temporadas muito elogiadas, mesmo tendo seus momentos vagos, mesmo tendo seus momentos de exceção de morcília, mesmo tendo seus momentos que parece que se cria problemas ali, para que um grupo permaneça imortal, não deixa de ter muitos elogios da minha pessoa, mesmo com essa sétima temporada meia boca que passou aí. Aqui, uma história que se passa em Atlanta, um grupo de pessoas que sobreviveu a uma séria e complicadíssima doença, em que as pessoas simplesmente se transformam parcialmente humanas. E o lado menos desagradável deles, que é sair por aí devorando pessoas. O grupo é consideravelmente surtido e, mesmo assim, elogio demais. Claro que não é um seriado, em geral, de grande pegada. Se torna até um tanto rotineiro. A primeira temporada, para mim, é muito boa. A segunda temporada é um desafio à nossa paciência. A terceira temporada é muito encorpada, repleta de ação. A quarta, quinta e sexta temporada, voltamos aí a mesclar momentos de ação, intrigas internas e, principalmente, muito, mas muito, rosnado de morto-vivo e dele morto-vivo no chão. Um grupo de policiais especialista em examinar cenas do crime. Raramente um seriado tem se dedicado tanto a esse tipo de coisa. Tendo uma ótima produção, uma tremenda desenvoltura, um baita elenco, recebe muitos elogios da minha pessoa. Não é à toa que teve aí 15 temporadas. Paralelo a ele, surgiram vários Ciençais. Por exemplo, de Nova York, teve o Ciençai de Miami, mas o Ciençai de Las Vegas, para mim, é disparado o melhor. Principalmente, roteiros muito criativos, de um episódio para o outro. Você vai conhecer muito bem como uma pessoa foi morta. Através da cena do crime, vai se relatando toda a história do que aconteceu ali. Dinâmico e muito criativo. Os outros Ciençais que surgiram aí, é por conta e risco. Não me interessei muito em assistir. Sou fã mesmo. É desse aqui. Esta segunda parte, dos séries do século XXI, vai encerrando por aqui. Aguardo você aí no próximo vídeo. Conheça todo o canal. Inscreva-se. Entre para a família. Obrigado. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau